O Conselho Nacional da Amazônia Legal pôs em estudos a proposta de expropriar áreas desmatadas ilegalmente. Ao tomar conhecimento disso pela imprensa, o presidente Jair Bolsonaro classificou a ideia como delírio. Chegou a falar em demissão do responsável, a menos que seja alguém indemissível. Quem comanda o Conselho é o vice-presidente Hamilton Mourão. A Hamilton Mourão apresentou uma lista de ações estratégicas na última reunião do Conselho na semana passada. O documento foi entregue para análise aos 14 ministros que compõem o Conselho. O jornal O Estado de São Paulo divulgou parte do texto. A TV Globo também teve acesso. Entre as medidas, há uma proposta de emenda constitucional a ser enviada ao Congresso em maio do ano que vem, que prevê expropriar propriedades rurais e urbanas acometidas de crimes ambientais ou decorrentes de grilagem ou de exploração de terra pública sem autorização. Hoje cedo, o presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para criticar a proposta e a reportagem. Ele escreveu... Logo depois, em conversa com apoiadores, na saída do Palácio da Alvorada, voltou ao assunto. Sem citar o vice-presidente Hamilton Mourão, Bolsonaro repetiu o ataque. Mourão sabia que o recado foi para ele e respondeu, dizendo que é só um estudo. Criticou o vazamento da proposta e concordou com a reclamação do presidente. É algo que está totalmente fora do contexto. E eu, se fosse o presidente, também estaria extremamente irritado. Porque isso é um estudo, né? Isso é um trabalho ainda que tem que ser finalizado e que só depois poderia ser submetido à decisão dele. Eu me penitencio por não ter colocado um grau de sigilo nesse documento. Vamos com calma nisso aí, né? E não é decisão. Então, já é publicado como se fosse uma decisão. Aí gera o quê? Gera um incômodo para o presidente. Atualmente, a Constituição prevê expropriação de imóveis rurais e urbanos em apenas dois casos, de cultivo ilegal de drogas e exploração de trabalho escravo. A proposta em estudo no Conselho da Amazônia inclui os crimes ambientais nesse artigo da Constituição. Uma forma de punir quem desmata e queima a floresta ilegalmente. Especialistas afirmam que, ao condenar essa iniciativa, o presidente Bolsonaro não só interrompe o debate, como reafirma o discurso que incentiva o desmatamento. Em outros países, existem medidas bastante duras. Por exemplo, em Portugal, se uma área é incendiada, inclusive acidentalmente, é proibido o uso naquela área por 30 anos. E no Brasil, por outro lado, ele é muito leniente. Você tem a área sendo desmatada, o desmatamento sendo perdoado, as multas não sendo pagas e fica por isso mesmo. Quando o presidente diz que não está disposto nem a discutir questões de punição adicionais, eu não digo que esse seja o melhor caminho à expropriação. Mas é importante abrir o debate sobre as consequências que precisam ser mais intensas para quem comete crimes ambientais.